fala galera tudo bom com vocês aqui é paulo do canal pôr focos e mais um vídeo no canal acho que eu tô no quinto vídeo sim quinto vídeo que eu quero deixar logo bastante vídeo no canal meu porque eu tô numa luta aí antes de encerrar o mês de fazer 62 vídeos só nesse mês tá bom porque é muito difícil fazer três quatro cinco vídeos porque tem dias que eu não faço então acaba quebrando a sequência e eu já tô é só fazendo vídeo já tem uma hora e 37 horas tá vendo uma quase duas horas de trabalho aqui no youtube para ganhar mil dólares não é para ganhar 150 a 170 dólares por mês trabalhando duas horinhas só do meu dia acho que é uma boa né galera mas eu não quero só falar do que eu faço aqui e a remuneração eu falo só para quem quer também tem um canal e fica na dúvida se remunera não remunera não remunera gente se você tem um conteúdo e você conseguiu ganhar teu espaço você ganha um troquinho né eu trabalhando duas horas só imagine se eu tivesse que trabalhar mais eu poder eu poderia produzir conteúdo mais ainda né então só que é um freelancer tá meu salário que me sustenta de fato é do tribunal então o tema desse vídeo é falando sobre guarda municipal e eu quero falar sobre a questão como é que estuda a prova eu vou começar logo esse pontapé inicial para nesse final de semana trazer conteúdo para o pessoal da guarda que me assiste também mas antes de começar esse vídeo você sabe né tem que fazer o mexão do canal então se o canal tá merecendo um valeu ou um pics fique à vontade se você puder e quiser fazer nós agradecemos mas se você não puder uma coisa nem outra eu vou te pedir um tranquilidamente o canal vive de like e dislike então por favor se você gosta do conteúdo e quer me incentivar dá like dá dislike e também se inscreva né porque é importante então precisamos do like dislike comentário compartilhamento a tua inscrição para porque nós estamos tentando chegar nos 12 mil inscritos e também se você puder aguentar as propagandas porque assim você nos remunera com o e também né é o canal tem o patrocínio da plataforma nova concurso que um ou outro compra o curso eu ganho uma comissãozinha claro e eles estão com assinatura prêmio social então se você quiser comprar e tá com problema de grana e pode e tem os requisitos de governo federal você ganha e faz o curso aí completo por 29,90 por mês bem baratinho né mesmo galera e também temos o e claro né use nosso link de cupom para para nos ajudar na comissão e também outros infoprodutos que estão na descrição deste vídeo bom vamos lá o que que eu quero trazer para vocês sobre a guarda olha só galera primeira coisa primeira coisa e vamos ver o que a galera mandou para mim aqui para aí e vamos ver a galera mandou vamos lá bom dia desculpa o incômodo vi seu vídeo da guarda de belém sou seguidor do seu canal sei que ainda não tem edital mas você poderia me ajudar por onde começar a estudar para esse concurso cara isso aqui é bem importante no que diz respeito a concurso público eu acho que a primeira coisa que todo mundo que vai fazer um concurso é pesquisar né aí você tem que pesquisar aqui na banca que fez o último concurso da guarda no caso aí você pega o edital aqui ó o edital de abertura aqui o edital bonitão certo aí você vai folheando leu edital ver ver quanto as disciplinas quantas questões eram alternativas certo aí você vai descendo descendo é poucas páginas olha aí o taf né como era feito o taf na época em 2012 certo aí vai filiando vai vai fazendo aqui ó vai aqui para quem ia fazer para banda a primeira etapa segunda etapa certos recursos e outras a segunda etapa que eu acho que é o curso e tudo mais e assim você vai vendo aqui tudo no edital tá beleza beleza aí no caso aqui edital fragmentado né a gente vai no conteúdo programático gente primeira coisa é português não tem jeito tá depois a legislação né tudo mais legislação aí tem constituição e tudo mais é penal processo penal tudo bem ó é bastante coisinha aqui gente bastante coisinha aqui olha só eu tenho que formatar as legislações especiais estatuto de funcionário de belém do idoso e outras cosita mais é conhecimento aqui já é outro cargo conhecimento gerais e os conhecimentos específicos não sei o que é isso aqui galera não sei o que é isso aqui não sei será que é do instrumento é instrumento da galera do instrumento aqui tá quem vai fazer para guarda instrumentista tá bom aí você pega o conteúdo e tudo mais então espero que ajude nessa iniciativa eu vou fazer mais conteúdo sobre isso tá pessoal se não for incômodo eu gostaria de fazer umas perguntas ao meu grupo sou iniciante nos estudos qualquer comentário será de grande prazer estudar pela banca setup ou outros editais cara como a gente não sabe qual é a banca tem que ser outros editais também tem a opção de estudar o que mais caiu em todos os concursos da guarda em geral é uma boa opção eu gosto eu gosto dessa opção um bom palpite você pega as provas dos todos as guardas que já tiveram e fecha tudo e faz uma estatística é perfeito aí continua o ideal seria ter uma noção da banca irá cair não aí não dá para saber né só quando realmente começar a licitação é só estou no tec quando lançar o curso no estratégia eu compro alguém recomendaria acrescentar algo a mais algum palpite olha eu acho que o que você falou aqui é acho que é um pontapé inicial cara como eu falei no outro vídeo eu acho que realmente o que determina nossos estudos é o exercício pegar uma prova de uma guarda e você sair fazendo fixar na mente fazer uma estatística fora a parte até na mão mesmo de cada matéria por exemplo que a prova é que a banca que você está fazendo lá naquela prova português é dez questões que que pediu na primeira questão qual foi o assunto na segunda na terceira e quando você já tá na vigésima prova com toda essa estatística você acaba percebendo que os assuntos acabam se repetindo então você fica assim com com uma expertise de não estudar tudo só aquilo que realmente cai tu dá uma filtrada eu acho que é uma boa estratégia que é isso que eu também tô fazendo tá bom beleza beleza vamos lá é o tec é só questão da prática eu tenho muito pouca teoria desse concurso até porque não tem informação sobre uma dica resolver essas questões bloca setup em geral e só cai o último concurso da guarda faça como eu coloque a questão no tec aí beleza irmão faz o levantamento dos últimos concursos da guarda pelo Brasil Brasil para tu ter e apurar disciplinas que mais se repetem como eu acabei de falar né esse aplicativo é muito bom gostei demais fiz dez questões dos assuntos acertei 6 de 10 acho que é o que se que ele tá falando aí tá Paulo faz um plano de estudo para guarda muito obrigado amigo tá eu vou fazer vou colocar num próximo vídeo tá bom vamos fazer a lá e principalmente visando como organizar os estudos tá tá bom amigo acho que eu vou fazer isso tá eu vou divulgar depois eu faço uma live para guarda eu vou falar para fazer um vídeo divulgação para vocês estarem comigo aqui a noite para a gente poder fazer esse negócio aí vou preparar aí se vocês tiverem alguma coisa pode mandar para o meu usar para eu divulgar aqui tá bom Paulo ajuda aí com plano de estudo não tô conseguindo escolher quais matérias estudar cada dia beleza vou fazer sim tá xará rapaziada o que ele falou de estudar sozinha verdade eu mesmo sou um exemplo passei dentro das vagas no último concurso da pm estudando em casa sem cursinho apenas com os materiais que eu montei com vídeos grátis da internet fala Paulo faz o vídeo aí sobre como estudar especificamente para a prova da guarda tá bom vou fazer Paulo você consegue a última prova da guarda feita pela setup sim né no caso tá aqui ó você entra só botar setup aí a prova a última prova dela tá aqui né por aqui ó e aí tá aqui a prova e aí tá aqui a prova olha só baixar é bem é bem tranquilo português tranquilo estilo setup de ser né a prova legislação olha a questão aqui ó como é bem tranquila o inciso 16 da constituição que fala sobre a questão de inacumulabilidade dos cargos públicos isso é um da sei cara não é possível que eu não saiba isso olha a gente vem aqui constituição 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 clique em texto compilado aí você vem bem aqui no artigo 37 aqui ó 37 inciso 16 olha é vedada a acumulação remunerada dos cargos públicos acertei trata sobre a vedação de acumulação remunerada também tava escrito aqui tá mas eu não vi essa parte o mesmo assunto é previsto no estatuto do funcionário público a lei 7502 analisando os dois positivos legais marque a única alternativa errada isso que me mata galera isso que eu não gosto de questões porque tu sabe só que aí tu esquece aí tu lê e achar certo e marca mas ele quer errada isso fode vamos lá letra a tem que verificar se ela tá errada não acerta tá bom a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange a autarquia as fundações empresa por cidade de economia mista suas subsidiárias sociedade controlada direto e diretamente pelo poder público sim tá certo é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos exceto quando vai com maioridade de horário a de dois cargos o emprego privado e privado da saúde com profissões regulamentadas cara eu coloco como certo aqui é vedada peraí 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 calma é vedada acumulação remunerada de cargos públicos exceto quando vai com maioridade de horário a de dois cargos é tá certo se a gente for aqui na constituição olha regulamentado tá certa a linha a linha c então tá certo mesmo se a acumulação de cargos ainda que lícita fica condicionada a comprovação de compatibilidade de hora horários quando fala ainda que ilícita fica condicionada compra a comprovação da compatibilidade horário acho que sim né de é proibida acumulação remunerada de cargos públicos exceto quando vai com maioridade de horário a de um carro de professor deve estar certo aqui ele está certo que é aqui como acabamos de ver o técnico científico e letra é a promissão é colocar por se aplicar o aposentado quando investigado em carro comissionado cara marcaria essa aqui como errado será que é essa aqui e pior que essa questão aqui ela me pegou bicho porque foi eliminando todas e não sobrou nada bora ver o gabarito bora ver o gabarito para ver se eu errei olha galera eu fiz essa questão aqui mas eu acertei o gabarito letra letra é que eu marquei né mas eu não gostei muito travosa a prova por isso que realmente não basta estudar não basta ler conteúdo tem que ficar fazendo que as questões para treinar o cérebro para você quando ler uma questão não não travar você não ficar travado então vocês viram aí eu fiz mesmo assim mesmo sabendo questão travosa marquei a alternativa que era errada enfim é complicado realmente tem que fazer questões como eu falei questões questões tá bom então assim finalizei aqui né galera pediu aí olha o que eu fizesse tá bom peguei a prova o link aonde você pode ter acesso tá aqui ó tudo está aqui no no site da setup 2012 quando foi feita a prova você pode baixar as provas eu virei fazer um teste e se testar tá bom e fazendo muitas e muitas questões não importa o site se até que se aquecer e qualquer que seja tá bom importante é você fazer questões e comenta qualquer dúvida pode mandar zap para mim estou à disposição assim quando sair esse concurso para vocês fazer eu irei fazer para teste tá bom mas eu não vou assumir claro porque eu estou no tribunal então eu quero delta enfim tô igual vocês na luta por o nosso lugar ao sol tá certo então é isso meu nome é paulo canal powerfox se você não é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo toca a sementinha tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau